Boa noite, família linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje mais uma vez estão aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente agradecer a Nossa Senhora. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Muito feliz com tudo, meus amores. Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Vamos fazer o quê, Sarina? Precisamos fazer uma receitinha com poucos ingredientes, sem trigo, sem leite, sem lactose. Não é isso, mãe? É uma receitinha para você fazer no café da manhã, no lanche da tarde, no café da noite. Não é isso, mãe? Isso... Fica pronta em 5 minutinhos na frigideira. É muito fácil, é muito rápido. Não é isso, mãe? Isso mesmo, meus amores. Eu tive que compartilhar com vocês. Exeritinha prática fácil, rápida, econômica, com poucos ingredientes para vocês que estão querendo perder peso. É um... pode ser um café da manhã mais saudável, né? Sarina, uma janta. Então, vamos lá. Sim. Aí, poucos ingredientes e dá super certo, tá, pessoal? Aqui a gente tem aproximadamente uma xícara de abóbora, tá? A gente vai começar colocando... a gente vai levar para liquidificar, tá? Primeiro a gente vai colocar aqui um ovo. Vamos colocar abóbora. Vamos precisar de meio vidrinho de leite de coco. Essa receitinha não vai trigo. Vamos precisar de duas colheres de óleo. Você pode substituir por o óleo de coco, que é mais saudável. Essa receitinha, ela é super saudável, tá, pessoal? A gente vai precisar de uma pitadinha de sal. Se você não quiser ele com sabor... é... salgadinho, você pode colocar, substituir por o açúcar. Aqui a gente tem... Como é o nome? É... um copo de farinha de arroz. É, só que a gente não vai colocar esse copo todo, Sarinha. A gente vai colocar meio copo, tá, pessoal? Meio copo. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai levar para liquidificar e já já a gente voltar. Então, pessoal, eu peguei uma frigideira, eu liguei o fogo e untei com um pouco de óleo. Aí, será o que que vai virar agora, né, Sarinha? Aí a gente vai colocar aqui, gente, ó. Vira o que, Sarinha? Vira panquecas de abóbora com leite de coco. Isso, isso, isso. Meus amores, eu então vou ficar aqui fazendo elas e já já a gente volta, tá? Então, pessoal, voltando, gente. Vira o que, Sarinha? Vira um panquequinha de abóbora, muito fácil. Sem trigo, sem aveia, sem leite, sem lactose. O leite que a gente usou foi o leite de coco, que não tem lactose, não é isso, mãe? Isso mesmo, meus amores, ó. Aí você vira de um lado para o outro, ó. Não gruda, ó. Olha. Aí é que você pode rechear com carne, com frango, né, Sarinha? Com o que quiser. Então, pode comer assim com café, com leite, com salada, tá, pessoal? Olha a cor que fica, gente, olha. Aí, e aqui, ó, deu essa quantidade aqui. Agora a gente vai para ali para a gente finalizar. Então, vamos lá, pessoal? Então, pessoal, é isso. Já estão todas prontas, ó. Essa aqui eu deixei ela mais tostadinha. Você pode rechear ela, ó. Colocar aqui o que você preferir. Ou então, pode comer assim, né, Sarinha? Sim. E aqui você pode drobar igual uma panquequinha, ó. E rechear aqui e comer e se dar de bem, porque é muito saudável e vai lhe deixar super saciado. Então, é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E antes que esse vídeo acabe, Sarinha, eu queria pedir o quê? Para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui. Muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegando esse vídeo? Se eu vim a colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.